O pequeno ser peludo vem se tornando um verdadeiro fenômeno na novela das sete. Hoje que bonitinho, olha, se você precisar de uma ajuda pra guardar esse lindo segredinho, pode contar aqui com a vovó. Além de fofinho, ele é muito esperto. E como tem gente que acha que o orelhudo veio de outro mundo, ele ganhou o sugestivo nome de Spock. Spock! Spock, que meu mirado! Pedro Malta e seu parceiro se entendem muito bem, tanto no estúdio quanto nos momentos de fall. Parece até que eles se comunicam por telepatia. Late! Muito bem, Spock, muito bem. Gravar com Spock é uma experiência bem legal, né? Até porque eu adoro o bicho, né? E principalmente cachorro. Não há a menor chance deste cão imundo ficar em casa. Mas pai, ele não tá imundo. Aqui, ó, sente só, cheirozão. O que era só o que lhe faltava, bebê? O Spock é um cachorro bem inteligente, né? Ele sabe fazer as coisas direitinho. Na dele, não late, fica na dele lá, quietinho, né? E não atrapalha ninguém. Fica quietinho, viu? Quietinho, porque se meu pai te pega, a gente leva-lhe embora de novo, tá bom? Eu acho que o cachorro, ele não é pra ficar num espaço apertado, entendeu? Então, nunca mais eu me separo do Spock. Mas qual seria a raça desse pequeno visitante das estrelas que só falta falar? A raça dele é um shinsu, né? E ele tem oito meses. É muito legal aqui, muito, um pouquinho agitado, né? Como vocês podem ver, a gente se dá muito bem. Espero que continue se dando. Opa! Fica aqui, menino. Agora rola, rola, rola. Spock, uma salação pra todo mundo que tá assistindo a gente em casa. Vamos lá, vai. Ó, isso. Essa dupla de estrelas tem uma bela jornada na novela. Vida longa e próspera. Yang Chau, chau!